Você que é profissional e trabalha com pisos azuleiros em uma obra como essa, você já percebeu que tem sido cada vez mais difícil fazer perfurações em porcelanato com qualidade e vida útil? Foi pensando nisso que a Bosch desenvolveu uma solução que te dá até 10 vezes mais vida útil do que os outros produtos do mercado. Ficou interessado? Então vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Para uma perfuração de qualidade em porcelanato são necessários alguns requisitos mínimos, como por exemplo, uma pastilha de metal duro robusta e desenvolvida especialmente para essa aplicação, além de uma ponta centralizadora que não danifica o esmalte do material no início da perfuração. E foi pensando nessas necessidades que a Bosch desenvolveu a broca Expert Rex 9 Hard Ceramic. E agora você deve estar se perguntando, o que faz essa broca ser até 10 vezes mais durável do que os outros produtos do mercado? Para começar, a ponta centralizadora afiada que garante a qualidade no acabamento da perfuração. A pastilha de carbide, desenvolvida e fabricada pela Bosch, especialmente para perfurações e materiais duros como porcelanato. O formato assimétrico da ponta, que diminui o atrito durante a perfuração, garantindo assim uma melhor performance. Ela tem encaixa hexagonal, que além de transmitir mais torque da ferramenta para o acessório, também é compatível com as furadeiras e parafusadeiras a cabo e a bateria de mercado. E por último, mas não menos importante, você pode fazer a sua perfuração a seco, ou seja, não tenha necessidade de refrigeração. E você tem todos esses benefícios em diversos tamanhos, de 3 a 12 milímetros. Mas afinal, o que é carbide? É uma pastilha de metal duro, feita de carbeto de tungstênio, desenvolvida para ser mais duro do que o material a ser perfurado. E nesse caso, junto com a afiação assimétrica, ela traz mais durabilidade e qualidade de perfuração em porcelanato. Bom galera, todas essas informações são muito interessantes, mas eu tenho certeza que você quer ver essa broca na prática. E para isso, eu vou usar a nossa pequena gigante, a GSB 185 LI. E lembrando, todas as perfurações devem ser feitas sem impacto. Bora? Música 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 E aí pessoal, como vocês puderam ver, a nossa broca teve um excelente resultado na perfuração de porcelanato e azul livre. E lembrando, essa broca faz parte da família Expert de acessórios Bosch, para mais desempenho para a sua ferramenta e claro, para o seu trabalho. Quer saber mais? Clica no card aqui em cima. E se você quer um ano de garantia adicional na sua ferramenta, basta fazer o cadastro no aplicativo Bosch Be Connected. O download é gratuito. E aí, o que você achou da novidade? A broca Expert X9 Hard Ceramic veio para trazer mais qualidade e vida útil nas perfurações em porcelanato. Ficou alguma dúvida? Coloca nos comentários que a nossa equipe vai te responder. Até o próximo vídeo. Valeu! Música Música Música